Boa noite Queria falar com o Paulinho Trouxe um encomenda da irmã dele Ele disse que eu viesse aqui Que eu podia entrar pra ver o show Tu viesse? Paulo Batista? Batista Deve ser Pauletto Pauletto? Volta Que o caminho dessa dor me atravessa Que a vida não mais me interessa Se você vai viver com outro rapaz Volta Que eu perdoo teus caminhos, teus vícios Que eu volto até o início Te carregando mais uma vez De volta do bar Volta E sem você eu já não posso viver É impossível eu ter de escolher Entre teu cheiro e nada mais Volta Volta Me diz que o nosso amor não é uma mentira E que você ainda precisa Mais uma vez se desculpar E essa cara da becharada olhando pra mim por quê? Nem sabia Eu pensei que tu era artista Puxa, tu tá vendo outra artista por aqui? Eu sou artista meu filho Ator Fica aí que eu volto já, veci? Então procurei Nos bares da Aurora me lamentei E confesso que talvez joguei Duas fotos e discos no mar Fica aí Fica aí Fica aí